Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar a naninha de apego feita com o fio amigurumi. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Para fazer a naninha, eu vou usar duas cores do fio amigurumi. Eu escolhi aqui esse tom de rosa clarinho, que é o 377 e o 7650 pro tom de pele. Vou usar também linha Anne, ou sobrinhas que você tem em casa, na cor marrom e rosa. Agulhas para crochê 2 a 2,5 pra trabalhar a parte da ovelhinha e pra base da naninha, da mantinha, eu uso agulha 3,5 a 4. Enchimento, agulha de tapeçaria pra parte da costura. Bem, esses são os materiais que vamos usar pra confeccionar a naninha. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite a loja e confira todas as novidades. Inicio a cabeça da naninha fazendo o anelzinho mágico, uma corrente que eu não conto como ponto e mais 6 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo, fechando o anelzinho e agora dou início a segunda carreira. Pulo a corrente, venho no primeiro ponto baixo de base e trabalho dois baixos juntos no mesmo ponto. Volto o marcador no primeiro ponto. Agora, trabalho um aumento pra cada ponto de base, ou seja, 6 aumentos, 2 baixos juntos em cada um dos 6. Ao final dessa segunda carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira onde eu tenho os 12 pontos, inicio a terceira fazendo um ponto baixo. Volto o marcador, já fiz um baixo, próximo ponto faço um aumento, dois baixos juntos, próximo um ponto baixo. Próximo, o aumento, até circular toda a carreira chegando novamente no marcador, onde ficaremos com 18 pontos baixos. Terceira carreira finalizada, tiro o marcador e dou início a quarta fazendo um ponto baixo. Volto o marcador. Já fiz um, dois pontos baixos. No terceiro eu faço o aumento, dois baixos juntos. Novamente, um, dois pontos baixos. No terceiro eu faço o aumento, dois baixos juntos. Ao final dessa quarta carreira, ficaremos no total com 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Dou início a quinta carreira fazendo um ponto baixo. Volto o marcador e trabalho. Já fiz um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto, eu faço o aumento, dois baixos juntos. Novamente, um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto, eu faço o aumento. Ao final dessa quinta carreira, ficaremos no total com 30 pontos baixos. No quarto ponto, eu faço o aumento, dois, dois, três, quatro pontos baixos. No quinto ponto, eu faço o aumento, dois baixos juntos. Dessa forma, eu circulo toda a carreira, ficaremos ao final dessa sexta carreira com 36 pontos baixos. Sexta carreira finalizada, inicio a sétima fazendo um ponto baixo, volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira e trabalho. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. No sexto ponto, eu trabalho o aumento, e dessa forma, em volta de toda a carreira. Ao final dessa sétima carreira, ficaremos com 42 pontos baixos. Carreira finalizada, onde eu tenho os 42 pontos. Agora, trabalho iniciando a carreira fazendo um ponto baixo. E venho, dois, três, quatro, cinco, seis, e no sétimo ponto, eu faço o aumento. Novamente, seis pontos, e no sétimo, trabalho o aumento. Ao final dessa oitava carreira, teremos o total de 48 pontos baixos. Finalizei a oitava carreira, onde ficamos com um total de 48 pontos. Agora, eu já iniciei a nona carreira, onde ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, e o aumento. Eu trabalho dessa forma, em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 54 pontos. Carreira finalizada, e com ela, finalizo as carreiras de aumento. Agora, eu trabalho por dez carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. As carreiras retas, onde não tem o aumento, e nem diminuições. Trabalho mantendo os 54 pontos, até completar essas dez carreiras. No total, teremos as nove carreiras que fizemos de aumento, mais as dez retas. Dezenove carreiras no total, mantenho agora, os 54 pontos. Finalizei as carreiras de base, agora eu trabalho sete pontos, e uma diminuição. Onde ficaremos no total, no final da carreira, com 48 pontos. Então, já tinha tirado o marcador e feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Finalizei o sete, venho, laçada da frente, laçada da frente, e fecho as duas laçadas juntas. Mais uma vez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Venho, faço, pego a agulha só na laçadinha da frente, no próximo ponto também só da frente, passo a laçada por dentro e fecho as duas. E venho dessa forma, sete pontos, uma diminuição, sete pontos, uma diminuição, ficaremos no total com 48 pontos. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, onde eu fiz seis pontos baixos, e a seguir faço uma diminuição. Novamente, seis baixos, uma diminuição, seis baixos, uma diminuição, até percorrer toda a carreira, onde ficaremos no total com 42 pontos baixos. Finalizei a carreira e já dei início à próxima. Agora, trabalho um, dois, três, quatro, cinco pontos, e uma diminuição, onde ficaremos no total ao final da carreira, cinco pontos, uma diminuição, cinco e uma diminuição. O total que sobra são 36 pontos baixos. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima. Agora, fazendo um, dois, três, quatro pontos, e uma diminuição. Dessa forma, eu sigo em volta de toda a carreira. Quatro pontos, uma diminuição, quatro e uma diminuição, até chegar ao finalzinho da carreira, onde ficaremos no total com 30 pontos baixos. Carreira finalizada, inicio a próxima fazendo um, dois, três pontos baixos. A seguir, faço a diminuição. Mais uma vez, um, dois, três pontos baixos. E faço novamente a diminuição. E dessa forma, eu contorno toda a carreira, ficando no total, ao final da carreira, com 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora, já iniciei a próxima, faço um, dois baixos. E no terceiro e quarto ponto, eu trabalho a diminuição. Novamente, dois pontos e uma diminuição. Ao longo de toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Agora, depois de ficar com os 18 pontos, eu faço o enchimento, porque na próxima carreira, o buraquinho já fica bem pequeno e dá mais trabalho depois pra encher. Então, eu venho trabalhando até encher por completo a base. Colocando de bolinha em bolinha, trabalhando o enchimento dessa forma. Quando ele estiver bem cheinho, bem durinho, eu paro, volto pra última carreira de pontos e depois fecho com o anel mágico invertido. Já finalizei o enchimento, tirei o marcador e faço um ponto. Agora, eu sempre passo o dedo aqui pra facilitar por dentro, pra que a gente não trabalhe pegando o enchimento. Então, venho, faço um ponto e depois uma diminuição. E novamente, depois de fechar a diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição ao longo de toda a carreira. Depois de percorrer aqui toda a carreira, ficaremos no total com 12 pontos baixos. Fiquei com os 12 pontos, tiro o marcador, eu já cortei o fio e eu passo por dentro da agulha de tapeçaria. E agora, eu passo em cada um dos pontos pegando só na laçadinha da frente, só na laçadinha de fora. E eu vou passar dessa forma até completar os 12 pontos chegando lá do outro lado. Depois que eu chego do outro lado, eu puxo e ele já fecha. Olha como já fechou um pouquinho aqui, só nesses que eu passei. Então, venho até o outro lado, volto fechando, arrematando e depois daremos continuidade. Aqui eu já puxei bem, então ele já fechou e eu venho e levo esse fiozinho lá pro lado avesso do trabalho. Aqui eu dou mais uma laçadinha. Arrematando. Puxo aqui por dentro e depois levo o fiozinho novamente lá pra dentro. Puxo o nozinho esconde e agora eu já posso cortar o fio e já temos a parte da cabecinha finalizada. Agora, eu vou trabalhar as orelhinhas e também a parte do scalp que cobre a cabecinha, como se fosse aqui o cabelinho, a lãzinha da ovelhinha, na parte de cima. Agora, trabalho o scalp, a parte de cima da cabecinha. Faço o anelzinho mágico, subo três correntes e trabalho o meu primeiro ponto puff. Estico a laçada por quatro vezes, passo dentro de todos e depois dentro da laçada da corrente. Faço uma correntinha de separação e mais uma vez, estico por quatro vezes a laçada... Trabalhando o ponto puff. E dessa forma eu trabalho até completar doze puffs no total. Cheguei aqui no final, puxo fechando o anelzinho, já fiz uma correntinha e fecho naquela terceira corrente que fizemos inicial. Agora, eu venho no espaço da correntinha, eu tenho que subir três correntinhas pra ficar com a base... E trabalho por quatro vezes, esticando a laçada e deixando na agulha. Fechei o ponto, faço uma corrente e mais um puff nesse mesmo espaço. Então, sobre a correntinha, ficaremos com dois puffs nesse mesmo espacinho. Faço uma corrente de separação e no próximo eu trabalho só um puff. Uma correntinha de separação, no próximo eu faço os dois puffs. Estico por quatro vezes a laçada, fecho o ponto, uma corrente, volto no mesmo espaço e faço mais um puff. E dessa forma eu intercalo até chegar ao final da carreira, em um espacinho da corrente. Eu faço dois no outro um, outro dois, o outro um, até dar a volta em toda a carreira. Finalizei a segunda carreira fazendo um puff no próximo espaço, dois no mesmo espaço. Um puff sozinho, dois juntos no mesmo espaço. E já fiz a terceira carreira seguindo o mesmo processo. Um sozinho, dois no mesmo espaço, um sozinho, dois no mesmo espaço, em volta de toda a carreira. Agora eu venho pra última carreira, faço um ponto baixíssimo, iniciando exatamente igual as carreiras anteriores. Faço as três correntes, estico a laçada por quatro vezes. Passo por dentro de todas e fecho o ponto. Uma corrente e eu faço agora já no outro espaço. Então, eu vou trabalhar um puff por espaço agora em volta de toda a carreira, mantendo uma correntinha de separação. Então, dessa forma, um puff em cada espaço até chegar ao final da carreirinha. Depois de trabalhar toda a carreira fazendo um puff pra cada espaço de corrente de base separados por uma correntinha, eu trabalho no espaço entre um puff e outro, dois pontos baixos. Então, venho, trabalho um ponto, volto nele mesmo e faço mais um ponto. Dessa forma, em volta de toda a carreira, eu volto pra trabalhar o acabamento final em volta de toda a base. Finalizei a carreira, agora trabalho o acabamento fazendo uma correntinha, próximo ponto só na laçada de trás, trabalho um baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto laçada de trás, faço um baixíssimo. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Ao final da carreira, eu já vou arrematar o fio e vou estar dando continuidade já fazendo a montagem. Vamos agora pra montagem. Eu coloco o anelzinho invertido pra cima e eu vou colocar ele aqui, ó, com um leve inclinadinho pra trás. Pouca coisa, mas eu inclino nos pontos. Aqui, eu já passo a cola em uma partezinha, caso você prefira fazer a costura, fica opcional. Então, aqui eu passei na parte de trás e agora eu venho levantando e passando em toda a base. E depois, eu vou só colocando no lugar certinho. Então, passo... E venho colocando. Passo, levanto mais um pedacinho, passo e deixo arrumadinho no lugar. Dessa forma, eu trabalho até chegar lá na parte onde já passei a cola e depois espero ali uns quinze minutinhos com o tempo de secagem. Pra trabalhar a orelhinha, eu faço o anelzinho mágico. Puxo. Faço uma corrente e seis pontos baixos. A correntinha eu não conto como ponto e continuo trabalhando até completar os seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis. Fecho o anelzinho, pulo a correntinha e venho no primeiro ponto baixo da carreira, o primeiro dos seis. Faço um ponto baixo, volto nele mesmo e faço mais um baixo. Então, fiquei com o meu primeiro aumento. Dois baixos juntos no primeiro ponto dos seis. Venho com o marcador e coloco aqui no primeiro dos dois que eu coloquei junto. No primeiro ponto do aumento e, consequentemente, o primeiro ponto da carreira. Próximo ponto, faço o aumento, dois baixos juntos. Próximo, novamente aumento, dois baixos juntos. E, dessa forma, eu trabalho até chegar ao finalzinho da carreira, completando os seis aumentos, ou seja, doze pontos. Cheguei no finalzinho da carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da terceira carreira. Fiz um ponto, no próximo, faço um aumento, dois baixos juntos. Próximo, um ponto, próximo, um aumento, dois baixos juntos. E, dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com dezoito pontos baixos. Carreira finalizada, tenho os dezoito pontos, inicio a próxima, fazendo um, dois pontos. Volto no primeiro, fiz um, dois. No terceiro, eu faço dois pontos. Novamente, um, dois pontos baixos. No terceiro, eu faço o aumento. E, dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira, onde ficaremos com um total de vinte e quatro pontos baixos. Fiz as quatro carreiras de aumento, e depois trabalhei até chegar na décima segunda, a carreira de número doze, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, mantendo os vinte e quatro pontos. Agora, eu faço a carreira das diminuições. Trabalho um ponto baixo, volto o marcador. E faço mais um ponto. Então, dois baixos e uma diminuição. Novamente, um. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu já posso tirar o marcador. E aqui, eu deixo o fio puxo, deixei aqui mais ou menos uns cinquenta centímetros de fio, e agora eu passo na laçadinha só na de fora, ao invés de passar nas duas, passo na de fora desse lado e na laçadinha de fora do outro. Laçada de fora desse lado, laçada de fora do outro. E venho trabalhando até completar a costura, chegando lá no outro lado, no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu já deixo essa sobrinha pra trabalhar depois a costura. Agora, você vai realizar a mesma contagem, seguindo o mesmo número de pontos e o mesmo número de carreiras e fazendo o mesmo processo de costura na outra orelhinha. Aqui, na montagem da orelha, eu sempre passo um fiozinho demarcando bem o meio e pra que fique bem retinho. Então, eu tenho como referência aqui o fio. Eu pego uma das orelhinhas, aqui eu já costurei como nós fizemos anteriormente, eu dobro ela bem certinho ao meio. E depois que eu dobrei, eu pego o alfinete e vou colocar aqui bem na direção do fio. E eu trago ela inclinadinha, então, olha só, ela vai ficar com uma leve inclinação. Então, venho aqui... E coloco... O primeiro alfinete. Deixo ela inclinadinha, ainda sobre a parte rosa, coloco o alfinete. Então, ela não fica reta, ela fica inclinadinha, parte da frente mais alta, parte de trás mais baixinha. Então, olha só, que bonitinha que ela fica. Depois disso, eu venho no outro lado e repito o mesmo processo. Aqui eu já posicionei as duas orelhinhas, já removi o fio na parte de cima e depois dela posicionada, posicionada, podemos iniciar a costura. Venho com a agulha de tapeçaria, passo o fio por dentro, seguro aqui na parte de baixo e eu passo tanto de um lado quanto do outro na parte da orelhinha, porque ela fica dupla. Depois que eu passei na orelhinha, eu já posso remover o primeiro alfinete e dar início à costura. Então, eu passo lá na base, na parte de baixo e passo novamente nas duas partezinhas. Então, olha só, passo lá na parte de baixo, na base do scalp e volto aqui na orelhinha. Puxo um dos fios, agora venho novamente, passo lá na base, na parte de baixo. Puxo um dos fios, agora venho novamente, passo aqui nas duas partes da orelhinha. Passo lá na base, passo nas duas partes aqui da orelhinha. E dessa forma, até chegar aqui ao finalzinho, e ela já vai ficando costuradinha. Eu costuro nessa parte onde eu tenho a carreira em ponto baixo e o acabamento, porque na parte de cima eu tenho ele vazadinho e já fica mais difícil pra costura. E aqui, ó, a gente nem vê a parte da costurinha, ela fica bem certinha. Então, depois disso, agora eu costuro até chegar ao final e repito o mesmo processo do outro lado. Depois de finalizar aqui a costura das duas orelhas, vamos pra parte do bordado na carinha da ovelha. Então, eu venho, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, contando lá do anelzinho mágico, e marco com o alfinete, duas carreiras pra cima, marco novamente. Bem no meio, ó, centralizo e faço a marcação bem no meio. Depois disso, eu venho com a agulha lá de baixo, eu vou usar pra bordar a linha Anne. E eu escolhi a corzinha marrom. Aí aqui venho, deixo a sobra pra arremate e venho aqui na parte de cima, duas carreiras e passo a agulha. Depois disso, eu saio um, dois pontos pra fora e duas carreirinhas pra cima. Volto onde eu marquei ali nas duas carreirinhas e já saio onde eu tenho o alfinete lá do outro lado. Dois pontinhos pra fora e duas carreiras pra cima. E volto onde eu marquei as duas carreiras. Saio lá embaixo novamente. Aqui eu já tenho a marcação do focinho. Agora eu vou voltar lá pra cima pra bordar os olhos. Aqui eu já trabalhei um olhinho, agora eu venho pro outro pra fazer junto com vocês. A marcação de distância aqui é, contando dessa parte do focinho, como fiz do outro lado, eu conto uma, duas, três carreiras. E conto pra fora, pro lado da orelha, contando aqui um, dois pontinhos. Eu já saí com o fio aqui e eu tenho aqui também, pra outra marcação, um, dois pontinhos. Então, a base do olhinho é feita em dois pontinhos, descendo e subindo um, dois pontos, como vocês estão vendo, de separação. Então, eu venho aqui contando um ponto pro lado e uma carreira pra baixo. E saio lá onde eu marquei com o alfinete. Volto no mesmo lugar e saio lá na primeira marcação. Então, depois de trabalhar a parte aqui de cima da curvatura do olhinho, vamos trabalhar os cílios. Eu tenho quatro marcações, a primeira que eu entrei, a última que eu saí, três marcações, aliás, a primeira que eu entrei, a última que eu saí e essa central. Faremos quatro cílios, um no início, um no final e os outros dois nós pegaremos entre os pontos. Ou seja, eu não vou pegar aqui no pontinho central, eu vou pegar ele entre os pontos pra dar a distância no cílio central. O primeiro, eu saio uma carreira pra baixo e um pontinho pra fora. O próximo, eu vou vir aqui, ele vem uma carreirinha pra baixo, só que eu vou sair aqui, ó, do meio da carreira. Então, eu venho primeiro lá embaixo, contando do central um pontinho pro lado, dessa parte aqui central. Então, vem uma carreirinha pra baixo e um pontinho pro lado. Agora, aqui que eu não volto, ó, no central, eu vou ter que pegar aqui no meio do ponto. Então, eu vou com jeitinho até que eu consiga furar essa parte. Depois disso que eu furei, eu já posso sair aqui um, dois pontinhos aqui pro lado. Então, eu venho, conto onde eu saí, um, dois, e já saio lá dois pontinhos pra fora. Então, ó, ele fica no meinho da carreira e não ali no cantinho. Depois disso, eu volto aqui no pontinho do meio e já saio lá no de cima. E agora, o último, eu venho um pontinho pra fora, uma carreira pra baixo. E com isso, já temos os quatro cílios bordadinhos desse lado também. Então, dessa forma, essa parte da carinha, a gente já terminou nessa cor. Eu ainda vou preencher aqui essa parte do focinho e depois fazer a maquiagem. Depois de terminar de bordar, eu trouxe o fio aqui pra baixo, as duas pontinhas, corto. Eu sempre passo um pinguinho, mas bem pouquinho, só de cola pano, empurro lá pra dentro. Tiro o excesso e prontinho, já está arrematado. Agora, eu venho com a cor mais clara da Anne pra bordar o centro do focinho. Pra bordar o focinho, a parte central, eu também venho lá de baixo e saio aqui na parte de cima, com cuidado pra não pegar no marrom mais escuro. Deixo a sobrinha, igual já fizemos, com o marronzinho mais escuro na hora da marcação. E agora, eu venho preenchendo sempre na mesma linha da carreira e voltando também ali na mesma linha de carreira onde fizemos o marrom mais escuro. Lembrando que eu não posso passar em cima dos dois fios do marrom mais escuro. E assim eu venho, ó, completando essa parte, só aqui na parte de dentro. Venho pontinho, pontinho, até completar essa parte. Depois que eu chegar ali no finalzinho, eu vou levar o fio mais uma vez lá pra baixo e arrematar novamente da mesma forma que eu já fiz com o fio marrom mais escuro. Já terminei de preencher, volto lá na parte de baixo. E aqui, corto, passo o pinguinho de cola e coloco lá pra dentro. E essa parte de bordar o rostinho, a carinha da ovelha, já está finalizada. Eu vou agora trabalhar as florzinhas que eu vou colocar aqui na parte de cima da orelhinha e depois já trabalhar a montagem colocando a base da naninha. Pra trabalhar a florzinha de aplicação, vou trabalhar em meio ponto. Eu deixei aqui, trabalhando com o fio Anne, eu deixei aqui uns 15 cm de fio pra depois fazer a costura na hora da aplicação. Fiz seis correntinhas e vou trabalhar em meio ponto, a agulha, dois a dois e meio. Então, eu venho, pulo a primeira e a segunda corrente, venho na terceira e começo a trabalhar em meio ponto. Pra quem ainda não faz, é como se eu fosse trabalhar um ponto alto, só que eu pego todas as laçadas de uma única vez. Então, passo, fico com as três laçadinhas e fecho todas de uma única vez. Eu faço seis pontos dentro dessa correntinha. Então, não conto as correntes, fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, ela fica com essa abertura aqui puxando. E é preciso que fique mesmo, a gente pega em uma laçadinha só, porque quando ela abre assim, ela enrola mais fácil. Venho na próxima corrente, novamente, mais seis pontos, trabalhando sempre em meio ponto. E eu vou trabalhar seis em cada correntinha de base. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas, seis pontos em cada uma delas. Abre os pontinhos, agora eu enrolo a florzinha e depois que ela tem aqui o formato que eu quero, eu venho com o fiozinho que eu cortei, também deixando mais ou menos 15 centímetros no final. Passo por dentro de uma laçadinha. Faço uma nova laçada e fecho. Então, agora ela não desenrola mais, ela já está presinha. Só fazer outra igualzinho e depois volto aplicando uma em cada orelhinha. Já fiz as duas, apliquei uma e agora venho aplicando a outra. Eu vou colocar aqui, ó, bem nessa parte onde tem o pontinho puff. E trabalhando ela, passando um fiozinho por baixo dele, que ela fica bem em cima da orelhinha daí. E outro fiozinho, eu saio pro outro lado. Então, puxo um pra um lado, um pro outro. Depois de puxar os dois, eu alinho bem pertinho da orelhinha. Puxando os fiozinhos bem encostadinho na orelhinha. Depois que eu alinhei, ó, as duas bem certinho, bem em cima da orelhinha. Depois que eu alinhei, eu venho, amarro por baixo da florzinha. Venho do outro ladinho. E também amarro. Depois que eu amarrei, aqui no último eu dou dois nozinhos. Levo esses dois fiozinhos aqui por baixo dos outros pontinhos. Até arrematar e o restante, a sobrinha, eu corto depois. Aqui já vai ficar arrematado, ó. E fico com umas duas florzinhas bem na parte de cima da orelhinha. Dá todo um charme aqui à nossa ovelhinha. Agora, já vou fazer a montagem, colocando a base aqui na parte de baixo da cabecinha. Inicio a base da naninha trabalhando com a cor rosa e troquei a agulha pela 3,5. O meu ponto é bem solto, então eu trabalho com a 3,5 pra que fique o caimento bem bonito. Se você tiver o ponto mais apertado, pode trocar pela 4 até 4,5. Faço o anelzinho mágico e trabalho uma, duas, três correntes. Já conto com um ponto, então são dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Até completar quatro blocos com quatro pontos altos cada, separados por duas correntinhas. Faço, completei os quatro, fecho, puxando o fiozinho do anel, conto uma, duas, três e nessa terceira corrente eu fecho com baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo pra cada ponto do bloco até chegar aqui no espaço das correntes. Faço as três correntinhas e mais três pontos. Ficamos com o bloco com os quatro pontos. Duas correntinhas e mais quatro pontos nesse mesmo espaço, ficando com o leque, quatro pontos, duas correntes e quatro pontos altos. Finalizei o leque, uma corrente de separação e trabalho mais uma vez no espaço, repetindo a mesma contagem que fizemos no espaço anterior. Quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Então, fiz os quatro pontos, duas correntes, volto no mesmo espaço e faço mais quatro pontos. Repito isso em todos os cantos do quadrado, fazendo quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. E depois disso, faço a correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Finalizei uma correntinha, um baixíssimo e caminho fazendo os pontos baixíssimos até chegar em cima do leque, no espaço de correntinhas. Aqui, eu inicio essa e todas as carreiras seguintes sempre trabalhando o leque sobre leque. Aqui, eu faço as três correntes e mais três pontos, completando o bloco com quatro pontos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Uma corrente e agora eu começo a trabalhar o ponto puff ou ponto bolha. Eu venho aqui no segundo, pulo um, dois, venho no terceiro ponto, puxo a laçada e deixo na agulha. Dou a laçada, puxo a laçada e deixo na agulha. E repito dessa forma por quatro vezes. Puxei por quatro vezes a laçada, eu fecho todos os pontinhos e depois os dois últimos. Uma correntinha, faço um ponto puff no espaço da corrente. Estico por quatro vezes, tiro todos os pontos, menos o que está na agulha, e depois fecho as duas últimas laçadas. Agora, eu pulo um e venho no segundo. Faço mais um puff, estico as quatro vezes, tiro todos e depois os últimos dois. Então, fiquei com três pontos puffs na lateral. Trabalho uma corrente e faço leque sobre leque. E dessa forma, eu repito em volta de toda a carreira. Trabalhando o leque sobre leque, fazendo quatro pontos, duas correntes e mais quatro pontos altos. E nas laterais, fazendo um puff no terceiro ponto, um no espaço de correntes e um no segundo ponto do bloco. Separados por uma correntinha cada. Carreira finalizada. Agora, já fiz o leque sobre leque. Pulo um, dois, venho no terceiro ponto do bloco. E trabalho o puff. Esticando as quatro laçadas, deixando na agulha, prendendo todas e as duas últimas. Uma corrente e trabalho um puff em cada espaço de correntinhas. Ficaremos com um, dois, três, quatro puffs. Temos quatro espaços de correntes. Trabalhei toda a lateral e já fiz o leque do outro lado. Nessa carreira, então, ficaremos com o leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro no espaço de correntinhas e um em cima de cada bloco de base. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Finalizei a quarta carreira e já iniciei a quinta. Trabalhando leque sobre leque, quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Um puff em cada espaço de correntinhas, separando sempre com uma corrente. E um puff no terceiro ponto do bloco e um ponto no segundo ponto do bloco do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos puffs na lateral. E dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira. Finalizei a quinta carreira e já iniciei a sexta. Mais uma vez, repetindo o mesmo processo. Leque sobre leque, formando os cantos. Um ponto puff no terceiro ponto do bloco. E um ponto puff no segundo ponto do bloco, seguindo a carreira lá no final. Um puff pra cada espaço de correntinhas, sempre separando também com uma corrente. Ficamos agora com doze puffs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E eu repito esse processo até contornar toda a carreira. Finalizei a sexta, iniciei a sétima. Seguindo novamente o mesmo processo, leque, leque. Trabalhando um puff no bloco, outro puff no último bloco. E trabalhando um puff pra cada espaço de correntes. Ficaremos no total com quinze pontos puffs em cada uma das laterais. Finalizo essa carreira e volto já mostrando a próxima. Finalizei a sétima, já fiz a oitava carreira fazendo leque sobre leque e trabalhando os puffs como nas carreiras anteriores. Agora eu troco o fio, venho em um dos cantos, prendo um baixo, faço duas correntes e eu vou trabalhar aqui fazendo os quatro pontos. Fiz os quatro pontos, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na primeira e trabalho o ponto alto. E trabalho aqui cinco pontos altos dentro do mesmo espaço. Conto os pontos seis, porque conto as correntinhas com um ponto, viro do lado avesso e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro dos seis. Faço duas correntes, volto na mesma correntinha de base e prendo com um ponto baixo. Agora, trabalho mais quatro pontos altos na parte do canto aqui do trabalho, formando o leque por completo. Depois que eu trabalhei o leque, agora eu faço uma, duas, três correntinhas, volto na primeira e fecho com baixíssimo. Venho aqui em cima do pontinho e trabalho no mesmo pontinho, fazendo no terceiro ponto, estico as quatro vezes e faço o puff. Três correntes, volto na primeira e fecho com baixíssimo. No próximo espaço, eu faço novamente o puff. Estico as quatro vezes e fecho. Entre eles, sempre trabalhando as três correntinhas e fechando com baixíssimo, formando o picôzinho. E dessa forma, eu contorno toda a carreira. Pra montagem, eu corto um pedaço do fio amigurumi na cor rosa, mais ou menos uns 50 centímetros. Deixo a primeira carreira dos seis pontos e venho na segunda. Entre a segunda e a terceira, eu passo a agulha. Já amarro. E agora eu venho direito com direito aqui, o lado da naninha, onde eu passei, eu venho aqui entre os blocos. Então, no espaço da correntinha. Aproximo, passo na parte, no ponto seguinte da naninha novamente, entre a segunda e terceira carreira. E já saio lá no espaço do comecinho lá, do anelzinho mágico e do ponto. Puxo, venho mais um pontinho aqui pra frente. Pulo um, venho no próximo e já venho no próximo espacinho. Passei aqui e passo também no próximo espacinho. Passo no espaço onde eu tenho as correntinhas e volto na base da naninha. Então, sempre passando duas vezes pelo ponto e duas vezes pelo espaço. Pelo espaço no mesmo lugar e o ponto andando aqui pra frente. Venho um pontinho pra frente e já venho no próximo espaço. Pulo um pontinho pra frente e volto no mesmo espaço. Então, ela vai ficando bem firme, não tem perigo de escapar. E agora eu venho aqui naquele primeiro espacinho. Passo nele novamente e já vou encontrar o primeiro fiozinho aqui. Agora, eu puxo os dois lá pra parte de baixo da naninha, da base. Do um nozinho. Corto esse que ficou maiorzinho. E escondo as pontinhas por dentro dos próprios fios da primeira carreira da naninha. Então, puxo aqui até esconder e olha só como ela fica bem presinha, bem certinha ali. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui nessa parte de fora pra finalizar a nossa peça. Faço o acabamento da naninha fazendo dez correntinhas. Pulo a primeira e a segunda. Venho na terceira e prendo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Até chegar ao final do cordão de correntinhas. Depois disso, eu arremato o fio deixando uma sobrinha de mais ou menos dez, quinze centímetros pra aplicação e costura. Aqui eu já puxei o fiozinho, cortei, venho aqui entre o pescocinho aqui, a parte de baixo da cabecinha e a base. Trago aqui pra trás e eu vou passar os fiozinhos que sobraram, um dos fiozinhos, aqui por dentro da carreirinha. Depois disso eu venho, abarro, mais um nozinho e escondo o fio como já fizemos das outras vezes. Aqui na maquiagem eu uso blush mesmo, normal, blush que você tem em casa. E eu dou batidinhas, que pode fazer com o pincel também, ó, já fiz um lado, mas eu prefiro modelar assim mesmo. Então, vem, tiro o excesso e aplico. Eu acho o blush melhor do que outros tipos de maquiagem, como giz de cera, entre outros, porque quando lava sai, se a pessoa quer aplicar novamente, eu gosto mais. Bem, então, dessa forma, agora finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!